Então pessoal, esse vídeo hoje vai para a abertura da caixa da encomenda que eu fiz com o Anderson Guedes do canal Cantinho Verde. Solta a vinheta, DJ. Bom dia pessoal, me chamo Carlos Alberto, sou criador do canal Colocando Verde Nossas Vidas e hoje eu vou fazer um vídeo de curiosidade para vocês, uma encomenda que eu fiz com o canal do Anderson Guedes do Cantinho Verde, tá? São quatro cactos se eu não me engano, tá bom gente? Então eu vou abrir com vocês aqui, chegou super rápido, tá? Foi segunda-feira, ele já estava pedindo e hoje já tinha chegado, tá bom gente? Segunda-feira, hoje é quarta-feira, já chegou. Anderson Guedes, tá bom gente? Então vamos abrir aqui agora, uma faquinha pequena. Bem embaladinha. Vamos ver as nossas surpresinhas aqui, tá bom gente? Vamos lá. Esse aqui ele me mandou duas eufórbias trigona, eu vou colocar até aqui em cima. É brinde, isso aí é brinde, ele me mandou de brinde. Essa aqui eu não sei, eu vou ver a identificação, chegou um pouco sofridinha, mas tá, rapidinho nós vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui. Vou hidratar elas tudo com vitamina B12, tá? Essa aqui também é a Elosperma de Mani, também preciso reidratar ela também. Isso aqui tudo é brinde, hein pessoal? Tudo brinde. Eu só pedi quatro, olha só o que ele me mandou aqui, gente. Muito obrigado a Anderson Guedes, hein? Esse é meu cactuzinho cérebro, foi um dos que eu pedi. Vocês estão vendo aí, né? Um dos que eu pedi, tá aqui. Tá aqui. O outro tá aqui, que é meu astrofíton. Meu astrofíton. A minha paixão, que é a minha eufórbia cristata. Eu estava louco atrás desse cactinho. Uma eufórbia, né? Eufórbia cristata. Esse é mais um brinde que ele me mandou. É uma... Uma huérnia ou uma orbeia. Eu vou até entrar em contato com ele pra saber. Muito obrigado, hein, Anderson? Mais um brinde pra mim. E aqui, pessoal, vem o meu outro mimo. Outro que eu estava muito atrás também. Tomar muito cuidado, que esse aqui é muito agressivo. Que é o meu cadeira de sogra, gente. Olha que coisa mais linda. Então tá aí, pessoal. Esses quatro foram que eu pedi. E esses outros quatro ele me deu de brinde. Todos chegaram perfeitos. Anderson, Guedes, Cantinho Verde, obrigado. Perfeitos. Agora eu vou só dar uma hidratada com o complexo B. Vou deixar eles aqui por volta de uma hora. Nessa solução. Tá, gente? E é isso aí. Tá aqui, pessoal. Todos na solução de vitamina B. Vitamina B. Pra reidratar suas raízes. Pra ser recuperada a viagem. Substrato pronto. Vazinhos prontos. Tá? Aí mais pra frente a gente vai fazendo vídeos aí. Acompanhando todos esses novos residentes aqui. Tá bom, gente? Mas hoje foi pra mostrar esses cactos que chegaram. E se gostaram do vídeo, curta. Clique no canal. Compartilhe. Se inscreva, gente. E até o próximo vídeo. Comisme adiós. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto